Música Ô gente A pedicina Tá muito bonito Tá maior do que a festa da padroeira Já de piedade Mas eu queria Deixar mais bonito ainda Quem trouxe o celular aí Porque o nosso Palanque É de alegria, é de paz É de luz De compromisso E de trabalho Quem trouxe o celular, vamos acender a lanterninha Pra gente mostrar pro lado de lá Que o negócio tá tudo dominado Perfeito, ônibus tá acendendo Acende a lanterninha Baixa as bandeirinhas por favor Baixa as bandeirinhas por favor Acenda a luz do celular Pra gente detonar Já tá ficando iluminado Tá Natal, Natal Tá 40, 40 Repressão Solta o seu nome DJ also das bandeirinhas por favor São gar podendo DA T connects Com tudo dominado Tá todo dominado Tá tudo 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 dominado Tá todo dominado É mundial Sítio A galera do Clare tiene Návila da Floresta Con Wrestling Segura o som porque nós vamos iniciar a partir de agora a vara dos nossos candidatos, né? E ao longo da festa a gente vai animando muito mais.